Chegou a hora para os alunos que desejam fazer parte do corpo dissente da Escola Sesc de Ensino Integral realizarem seu sonho. Até o dia 13 de maio, os interessados poderão acessar o site da instituição e efetuar sua pré-inscrição para a seleção. O aluno acessa o site www.escolasesc.com.br e preenche um formulário, nome, endereço, data de nascimento. Em seguida, os pais precisam vir até aqui na unidade para assinar essa inscrição. Serão ofertadas 164 vagas para todo o Brasil, sendo que quatro delas são destinadas para o estado do Maranhão e o Sesc Caxias está concorrendo. Todos os alunos interessados que estejam cursando o nono ano podem participar. É preciso que eles tenham até 14 anos e eles podem concorrer, mesmo sendo de escolas públicas ou privadas. É importante lembrar também que alunos do primeiro ano também podem fazer a prova. A condição que tem é que eles vão repetir o ano que vem o mesmo primeiro ano. A prova está marcada para o dia 3 de julho. Em Caxias, será no período matutino, entre 9 da manhã e 3 horas da tarde. Obrigado.